Bom dia a todos, a todas e a todes. Sob a proteção de Deus e de Oxalá, declaro aberta esta sessão solene de entrega do prêmio Nis da Silveira, destinado a agraciar pessoas e instituições que se destaquem nos movimentos sociais, na gestão, na atuação profissional, na atividade científica e tecnológica no âmbito da saúde mental aqui no estado do Rio de Janeiro. Sou o deputado Valdeque Carneiro, esse prêmio Nis da Silveira é uma iniciativa de minha autoria e que conta com a coautoria do deputado Flávio Serafina aqui presente, do deputado André Siciliano e do deputado Carlos Mink. Em seguida, a entrega do prêmio Nis da Silveira, primeira edição da entrega desse prêmio aqui na Lerja, nós teremos também a entrega da medalha Tiradentes ao Bloco Carnavalesco Loucura Suburbana, uma iniciativa do deputado Flávio Serafina que conta com a minha própria coautoria. Então, está aberta a sessão, agradeço a presença de todo mundo e já convido para compor a mesa, ao meu lado já está o deputado Flávio Serafina, que preside nesta casa a frente parlamentar em defesa da luta antimanicomial e da reforma psiquiátrica. Convido para estar conosco aqui na mesa também a Isabel Aparecida Mendonça Ferreira, vice-presidente do Colegiado de Secretários Municipais de Saúde, COSENS, e Secretários Municipais de Saúde Convido também a Ariadne de Moura Mendes, coordenadora do Bloco Carnavalesco e do Ponto de Cultura Loucura Suburbana. Muito bem. Ela vai compor a mesa e vai receber ao final a medalha Tiradentes. Bom, convido a Ana Paula Gujó, presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental, a Abrasme. E também convido Karen Aties, preintendente de Atenção Psicossocial da Secretaria de Estado de Saúde. Obrigada. Bom, agora eu peço que todos fiquemos de pé para ouvir e cantar o hino da República Federativa do Brasil. Obrigada. 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 Música Música Bem, eu quero agradecer algumas presenças que vou aqui registrar. Abel Luiz, coordenador musical do Bloco Loucura Suburbana, Bruno de Mello Carneiro, membro do Centro de Estudos do Instituto Municipal Juliano Moreira. Pedro Penido Guimarães, secretário adjunto da Sociedade de Amigos do Museu Imagens do Inconsciente. Rosângela Ferreira Nery, diretora do Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira Franco da Rocha. Fernando Braga, presidente do Bloco Loucura Suburbana. Enfim, entre outras presenças que aos poucos serão registradas aqui. E agradecer a todo mundo, profissionais de saúde que atuam no campo da saúde mental, gestores que serão citados brevemente, pacientes, usuários da nossa rede de atenção psicossocial, usuários de saúde mental, familiares. É uma honra muito grande co-presidir ao lado do deputado Flávio Serafini, em breve da deputada Marta Rocha, que também estará conosco aqui na mesa, esta solenidade que demarca a primeira edição da entrega do prêmio Nise da Silveira pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Eu quero, de saída, ressaltar que a ideia de propor uma, comendo uma distinção do Parlamento Fluminense no campo da saúde mental, não é, de certo, uma ideia aleatória, solta no ar, isolada. Ao contrário, ela se inscreve num trabalho que a Assembleia Legislativa desenvolve, diferentes mandatos, mas, particularmente, atuações em torno da frente parlamentar em defesa da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial. Na verdade, é uma frente parlamentar que já tem oito anos de duração aqui na casa. Flávio Apresídio, eu sou membro, deputado Carlos Min, que atua, Elomar Coelho, Renata Souza, entre alguns deputados e deputadas que a integram. Então, a resolução, de certa maneira, consolida, ou busca consolidar, um esforço permanente desta casa, que também já legislou sobre temas importantes a respeito da saúde mental no Estado, como, por exemplo, a lei do cofinanciamento, a lei que reconhece os centros de convivência na sua devida missão e magnitude no campo dos dispositivos que integram a RAPS, enfim. Então, temos aqui diferentes iniciativas que giram em torno dessa iniciativa específica de criação do prêmio Enísio da Silveira. Eu quero me permitir fazer aqui uma breve leitura, curtíssima leitura, da orelha, de um trecho da orelha desse livro que muitos conhecem aqui, por uma RAPS fortalecida, que é o livro organizado pela Defensoria Pública do Estado sobre monitoramento da atenção psicossocial na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. Era uma vez um tempo em que pessoas diferentes eram trancadas em manicômios. A diferença era temida e escondida. Pessoas loucas, proscritas, mulheres namoradeiras, pobres e rebeldes. Diferentes na forma de viver. Talvez essas pessoas conseguissem escutar a música que mais ninguém era capaz de escutar. E a música que se tornava um baile onde só elas dançavam. E precisavam ser contidas, trancadas e ter retirada a sua singularidade. O método manicomial era o fim de todas as pessoas que experimentavam a vida de uma forma única, por destino ou ousadia. O tempo passou e vieram as ações heroicas da Itália, Martinique, Reino Unido, França, e seus feitos bafejaram os ares brasileiros. Destrancando portões, abrindo celas, desatando amarras. Trazendo para fora homens e mulheres que estavam dentro porque tinham sido escondidas e escondidos. Não foi fácil essa mudança, não está sendo fácil. Avanços vimos, retrocessos sentimos, mas seguimos firmes, cumprindo a promessa que diz que ao embarcarmos nesta grande jornada coletiva, comprometemos-nos que ninguém será deixado para trás. Isso é um trecho da orelha deste livro que eu mencionei. Nós sabemos que no Brasil a grande referência desta luta e desse processo é a médica alagoana Nise da Silveira. E por isso, evidentemente, ao pensarmos no prêmio, eu, Flávio, André e Mink, claro, colocamos a Nise como sendo a patronesse, a evidência desse prêmio. Nise leitora de espinosa, Nise inovadora, iconoclasta, que implementou uma terapia ocupacional baseada na arte, nas artes plásticas, de modo a contribuir para que seus pacientes pudessem se comunicar, se expressar, para além da linguagem verbal convencional, na qual ou sob a qual eles silenciavam. Enfim, então, por tudo isso, nós entendemos, muito importante, muito simbólico, que a Assembleia tenha, agora, para a posteridade, para sempre, uma distinção que anualmente será otorgada a quatro categorias. Primeiro, a profissionais da saúde que atuam, que militam, que desenvolvem o seu labor no campo da saúde mental. Também destacar uma outra categoria importante, daqueles que são gestores e gestoras nesta área de saúde mental, aproveitando a ocasião para registrar a presença de Alexander Garcia de Araújo Ramalho, o nosso diretor do Instituto Municipal de Assistência, Juliano Moreira, e, aliás, cumprimentando por esse episódio tão marcante da luta anti-malicomial no Rio de Janeiro, que foi o fechamento dos últimos leitos de internação nesta unidade de saúde. A terceira categoria, que é a categoria dos movimentos sociais, eles são muito potentes e muito fortes nessa área, eles são determinantes, decisivos para a construção de uma política e nas lutas de resistência em face dos retrocessos. E também, uma quarta categoria, uma quarta categoria, o nosso Nela, que será premiado em breve. Muito bem, muito bem. O nosso Nela será premiado em breve, por mérito. E a quarta categoria, a categoria de quem pesquisa, estuda, produz conhecimento científico sobre o tema da saúde mental, que merece também o nosso reconhecimento e a nossa atenção especial. Enfim, esse prêmio, como todos sabem também, diferentemente de outras comendas aqui na casa, ele não é entregue discricionariamente por vontade individual do deputado ou da deputada, ele foi objeto de um chamamento público, após a entrada em vigor da resolução, foi instituída uma... Foi publicado um edital, com critérios para aqueles e aquelas instituições ou pessoas que desejassem concorrer ao Prêmio Ministro da Silveira, e com base nesses critérios, fixados em edital, um comitê de avaliação que tinha sido instituído. Aliás, aqui nós agradecemos, agradecemos muito o trabalho desse comitê de avaliação, a Carla, a Cíntia e a Gulnar, enfim, agradecemos muito por esse trabalho difícil, feito por esse comitê de avaliação. Aliás, peço uma salva de palmas para o nosso comitê de avaliação, pelo rigor do trabalho, pelo compromisso com o trabalho. e com base nos critérios fixados em edital, nas quatro categorias, duas premiações, porque a resolução prevê até dois agraciados por categoria por ano. Então, é um prêmio que é otorgado com base em critérios, como outros prêmios da casa, o Elonei de Estudos da Cultura, o Paulo Freire, hoje à noite entregaremos o prêmio da Comissão de Educação. Enfim, então, queria demarcar a importância desse momento e reforçar que estamos terminando a travessia de um período dificílimo para a luta antimanicomial, período dificílimo para a reforma psiquiátrica. Houve uma tentativa de um revogaço em vários dispositivos que estruturavam a política de saúde mental na linha da reforma psiquiátrica no Brasil, mas esses tempos estão passando, e espero que sejam deslocados para o seu lugar, que é o lixo da história. E agora, a partir de 1º de janeiro de 2023, nós esperamos um novo tempo, um novo diálogo com o governo federal, um novo momento de revitalização e ampliação e aprofundamento da política de saúde mental na linha antimanicomial. Saúde não se vende, loucura não se prende, nenhum passo atrás, manicômios, nunca mais. Muito obrigado. Eu quero passar a palavra para a sua manifestação aqui inicial, o deputado Flávio Serafini, que preside a nossa frente parlamentar da reforma psiquiátrica, e é coautor da resolução do Prêmio Ministro da Sulveira, e também é autor da iniciativa da Medalha Tiradentes, a qual eu me filiei como coautor ao Bloco Loucura Suburbana. Flávio, você tem a palavra. Bom dia a todas, todos e todas. Eu quero começar falando da minha alegria da gente ter esse encontro. Infelizmente, muitas das vezes que a gente consegue se juntar é para enfrentar algum problema. Ih, vai ter um revogaço, vamos chamar uma audiência pública. Ih, estão ameaçando alguma coisa, vamos chamar, vamos convocar. O deputado Valdeck, quando teve a ideia de a gente realizar esse Prêmio Ministro da Silveira, ele nos deu a oportunidade de que, pelo menos uma vez por ano, nós vamos ter um encontro para comemorar, para festejar, para celebrar, para reconhecer o trabalho e a luta de quem, em diferentes áreas, está trabalhando, para que todas as pessoas tenham dignidade, tenham seus direitos respeitados, não sejam invisibilizadas, não tenham seu direito de viver e sonhar usurpados. Então, essa primeira edição do Prêmio Ministro da Silveira é um momento importante. E que bom que ela acontece hoje, na Semana dos Direitos Humanos, e no dia da diplomação do presidente Lula, que a gente espera e vai lutar muito para que consiga, no próximo governo, fazer com que a gente avance mais na luta antimanicomial, fazer com que a gente avance mais na consolidação da RAPS, fazer com que a gente avance mais nos direitos de todas as populações em situação de vulnerabilidade, quaisquer que sejam essas vulnerabilidades. Hoje é um dia que, ao mesmo tempo que nos deixa muito alegres, nos gerou algum sofrimento na definição de quem ia receber os prêmios. A gente que tem acompanhado de perto a luta, a gente que provocou as pessoas, participa, se inscreve, foi uma chamada pública, mas foi também uma mobilização que a gente fez. Chegou na hora do vamos ver, a gente teve que encaixar a um determinado número. Isso doeu, porque a gente sabe que oito contemplados não é suficiente para reconhecer a quantidade de trabalhos fundamentais que a gente tem visto. Mas eu quero que todo mundo entenda que esses oito são muito importantes. E temos outros muito importantes que a gente espera conseguir reconhecer e premiar nos próximos anos. Porque a gente quer que a nossa luta seja valorizada. A luta antimanicomial é uma luta permanente. A gente ainda não conseguiu consolidar a rede de atenção psicossocial. E a gente já tem, desde lá da própria portaria de criação da RAPS, a introdução das comunidades terapêuticas, mostrando que a lógica manicomial, ela vai se renovando e ocupando diferentes espaços, diferentes lacunas, eles vão tentando ocupar. Isso antes, inclusive, desse período sombrio que a gente vivenciou nos últimos anos, onde se tentou desfazer toda a política humanizada em saúde mental que a gente, a duras penas, vem lutando e conseguindo construir ao longo das últimas décadas. Então a gente não pode esmorecer. Assim como a gente não esmoreceu nesse momento difícil, em que a gente resistiu, em que usuários, trabalhadores, movimentos sociais, gestores, pesquisadores foram firmes para que a gente não permitisse retrocesso, a gente agora, saindo desse período sombrio, a gente tem que continuar firme, a gente tem que continuar mobilizado para garantir que os avanços de fato aconteçam. não vai ser por dádiva, como nunca foi, vai ser por luta. E tem poucos movimentos em que é tão visível, é tão latente o papel da democracia, o papel da mobilização no processo de transformação, como no movimento do luto anti-manicomial. A gente sabe que o SUS não existe sem democracia, o SUS não existe sem controle social, mas a derrubada dos manicômios, ela também não existe sem democracia, sem protagonismo dos usuários, e isso é uma das características que mais me encanta, que mais me comove, me mobiliza no movimento de luta anti-manicomial. é de que ele é um movimento que coloca na prática com problemas, com percalços, com tropeços, com reproduções da lógica que a gente quer desconstruir, mas coloca em prática essa ressignificação do lugar que a nossa sociedade relegou à loucura, do lugar que a nossa sociedade relegou aos loucos. É uma mudança de modelo assistencial, é uma mudança de modelo assistencial, mas é muito mais que isso. É uma mudança de paradigma sobre o lugar que a loucura vai ocupar na nossa sociedade. Então, que bom que estamos conseguindo derrubar muros e hoje, na cidade do Rio de Janeiro, não temos mais leitos de longa permanência. Há sete anos atrás, a gente fez um levantamento, eu escrevi um artigo que falava assim, precisamos falar de manicômios. E naquela altura, o estado do Rio de Janeiro tinha entre 1.100 e 1.200 pessoas internadas em instituições de longa permanência. Hoje, são menos de 400. E aqui na cidade do Rio de Janeiro, com o fechamento da Juliana Moreiro, não temos mais leitos de longa permanência. Isso é resultado de muita luta, porque isso foi conquistado nesse período tenebroso, sem apoio do governo federal. Pelo contrário, quero relembrar que isso foi conquistado alguns meses depois do presidente da República ter suspendido o repasse para o processo de desinstitucionalização de forma definitiva, o que já vinha sendo feito de forma arrastada, um boicote, os cortes, foi oficializado poucos meses antes da gente aqui na cidade do Rio de Janeiro ter o fechamento das internações de longa permanência na Juliana Moreira. Então, temos muitos motivos para celebrar. Hoje, a gente ainda vai ter a medalha por loucura suburbana, que é um exemplo prático dessa ideia de que a luta antimanicomial é uma luta que quer derrubar os muros, sim, dos hospitais psiquiátricos. Aliás, quer acabar com eles, mas quer derrubar outros muros simbólicos que fazem parte dessa maneira que a nossa sociedade historicamente veio tratando a loucura. Então, eu quero só dizer que estou muito feliz e que esse encontro de hoje vai ser o primeiro de muitos que nós vamos fazer para cada ano celebrar os nossos avanços, recuperar a energia e nos alegrar coletivamente. Porque a luta antimanicomial, a luta pelo SUS, a revolução que a gente quer fazer, ela se faz com organização, com método, com trabalho e também com muito afeto e com muita alegria. Então, nenhum passo atrás, manicômios, nunca mais. Obrigado, deputado Flávio Serafini. Lembrando sempre que o prêmio, uma vez instituído a resolução, ele é, digamos assim, de responsabilidade de três instâncias dessa casa, da Comissão de Ciência e Tecnologia, da Comissão de Saúde e da Frente Parlamentar em defesa da reforma psiquiátrica e pela luta antimanicomial. Bom, eu peço agora que faça uso da palavra, eu convido que faça uso da palavra, na sequência, a Karen Atier, Superintendente de Atenção Psicossocial da Secretaria de Estado de Saúde. Obrigado, Karen, por sua presença. Uma honra para nós contar com você à mesa nesta primeira edição do Prêmio Nis da Silveira, aqui da LERJ. Alô, está dando para ouvir? Está? Está dando para ouvir? Oi. Bom dia. Queria comemorar aqui, junto com vocês, esse momento é, queria dizer, que comemorar junto com esse grupo, esse momento é muito significativo do lugar de gestão. A gente começou esse trabalho quatro anos atrás, junto com a publicação da lei de cofinanciamento estadual. acho que é importante trazer também a informação de que, hoje, através do cofinanciamento, a gente conseguiu contemplar oito centros de convivência no último ano, acho que é uma notícia legal, como esforço de um coletivo e de muita luta no âmbito da discussão, da construção técnica e da gestão também. e dizer que eu acho que a luta, embora a gente esteja num momento muito positivo e comemorativo também, tem muitos desafios pela frente, desafio de fazer uma nova aliança com o Ministério da Saúde, que esvaziou todo o processo da atenção psicossocial nos últimos quatro anos, é uma tarefa que precisa muito do movimento e de todo mundo que está aqui. Fazer aliança com o território e com a atenção primária é uma tarefa também que é bastante desafiante do ponto de vista do cuidado em saúde, porque saúde não é só um cuidado médico, uma oferta médica, ela também é uma oferta humanitária e uma oferta que fala do direito à vida e da dignidade. espero que a gente possa nos próximos anos continuar contribuindo com essa agenda da maneira como foi nesses últimos quatro e que a gente continue comemorando aí as pequenas vitórias para frente. Muito obrigada. Obrigado, Karen Atier. É um relato muito importante porque dá conta de que a lei produziu efeitos concretos, enfim, com os recursos oriundos da lei do cofinanciamento, você fez referência a oito centros de convivência, isso é muito importante, efetividade da legislação aprovada aqui na casa. Eu passo a palavra agora a Ana Paula Gujó, que preside a Associação Brasileira de Saúde Mental, a Brás, mas, aliás, publicamente aqui, agradecer, em meu nome e nome do Flávio, o amável convite para que na edição desse ano do Congresso da Brás, nós estivéssemos presentes em São Paulo, participando da mesa de debates e compartilhando as experiências aqui da Lerje no enfrentamento aos retrocessos e na afirmação da reforma psiquiátrica. Obrigado, Ana Paula, você está com a palavra. Obrigada. Agradeço essa casa em nome do deputado Valdeque Carneiro, deputado Flávio Serafini, destacando a importância do trabalho dos companheiros, seja na frente parlamentar, em defesa da reforma psiquiátrica, antimanicomial, seja na economia, na frente, em defesa da economia solidária, aqui da casa, que são vertentes fundamentais para o avanço do nosso processo de reforma, e dizer o quanto eu estou feliz e eu estou emocionada nesse dia. Um dia em que a gente vai, como falou o deputado Flávio, a gente vai compartilhar essa alegria. Acredito que hoje, e é muito significativo, talvez numa coincidência, se existem coincidências, mas é significativo que hoje seja um primeiro dia, um primeiro dia de uma mudança, e isso eu falo de uma forma muito emocionada, porque foi muito difícil. Eu olho para todos vocês aqui e sei o quanto cada um de nós, a cada dia desses últimos quatro, na verdade, seis anos, esteve ali tentando não se soltar, esteve ali junto, trazendo no seu movimento social, no seu cotidiano de serviço, segurando para que o serviço continuasse funcionando, o quanto cada um de nós sofreu muito, mas a gente conseguiu. E eu acredito que nós vamos conseguir continuar transformando, porque o fato de hoje nós estarmos comemorando a diplomação do futuro presidente, não quer dizer que nós vamos baixar nossas guardas. Isso quer dizer que a gente vai estar aqui, continuando na luta, junto os movimentos, os coletivos, os trabalhadores, usuários e familiares, nesse processo que garanta a recomposição daquilo que nós perdemos nos últimos anos, mas ao mesmo tempo que a gente garanta os avanços, ou seja, a gente vai trabalhar com aquilo que nós, os desafios de sempre e aquilo que nós precisamos continuar avançando. E eu acho que hoje a Associação Brasileira de Saúde Mental que eu venho aqui representar fica muito feliz, de ter como merecedores do prêmio, tanto na medalha Tiradentes da loucura suburbana, quanto os trabalhadores, gestores e os movimentos, o Neila aqui presente, fico muito feliz que seja com esses premiados que a gente esteja aqui conversando. Porque eles representam vários de vocês que trabalharam no fechamento de dois hospitais psiquiátricos que são marcos da lógica manicomial do país e conseguiram fazer esse processo e fechar esses dois hospitais, o antigo Hospício de Pedro II e a colônia Juliano Moreira. Usando propositalmente esse nome, porque os institutos continuam produzindo, continuam avançando nessa interação com o território. Aqui do meu lado, Ariadne, que é um exemplo desse processo, desse processo do loucura suburbana. O loucura é um bloco de carnaval, mas é uma imagem presente há décadas, presente no Rio de Janeiro, de resgate das tradições, da cultura, de interação com o território, do resgate das tradições do território onde ele está envolvido e dessa articulação necessária para que a gente efetivamente possa transformar o lugar social da loucura. Então, a gente tem esse dia de comemoração, apesar de saber que nós estamos ali na luta, vamos continuar pressionando o governo para os avanços, nós precisamos recompor tudo o que nós perdemos nos últimos anos e nesse orçamento de 2023, que só tem, que retiraram desse orçamento 153 milhões de reais, então nós precisamos recompor e continuar avançando porque o valor que está previsto não cabe nem para manter aquilo que existe, muito mais para continuar caminhando da forma como esses profissionais que estão hoje aqui sendo laureados com o prêmio Nise da Silveira e a medalha Tiradentes precisam para que a gente continue avançando na reforma psiquiátrica então em nome da Associação Brasileira de Saúde Mental eu parabenizo a todos e agradeço essa casa pelo convite de estar compondo essa mesa gostaria de chamar para fazer uso da palavra a senhora Isabel Aparecida representante do Conazende bom dia bom dia a todos todas bom dia mesa deputado obrigado pelo convite eu trago um abraço do nosso presidente Rodrigo Oliveira e de todos os secretários municipais do estado do Rio de Janeiro aqui representando é uma alegria muito grande estar aqui como foi falado por aqueles que me antecederam é muito bom nós termos momentos na nossa agenda para estar realmente homenageando profissionais trabalhadores instituições movimentos sociais pesquisadores gestores que estão trabalhando para que a pauta da saúde mental seja uma pauta potente seja uma pauta diária não só no nosso legislativo como no nosso executivo ter esses profissionais trabalhadores do SUS instituições aqui homenageadas e saber como o deputado Flávio disse que são foi difícil a escolha porque tinham outros que também poderiam estar aqui mas é uma representação é uma representação de cada categoria e que só demonstra a força que a política de saúde mental precisa ter para se manter como uma agenda verdadeira e real no dia a dia parabenizar os deputados Valdeck Flávio Serafim por esse prêmio por essa premiação cumprimentar aqui a Karen superintendente como ela disse o cofinanciamento o COFRAPS tem contribuído para o fortalecimento dos equipamentos de saúde mental nos municípios e isso é importante sim no momento que nós precisamos e dependemos de recursos dos entes federativos do governo federal e do governo estadual como apoiadores para que as políticas públicas no território sejam uma realidade no dia a dia eu fico muito feliz de estar aqui porque nesse ano em maio de 2022 nós completamos o processo de desins no município de Trezinhos com fechamento do hospital psiquiátrico que tinha 148 leitos e foi um trabalho árduo mas ao final nós pudemos implantar três residências terapêuticas e estamos vendo o resultado na prática de como esse resgate da autonomia esse resgate social individual de cada um daqueles cidadãos cada uma daquelas pessoas que já estavam internados há mais de 20 anos e perderam esse vínculo social como ter acompanhar e compartilhar de todo esse momento com eles é algo que não nos emociona mas é algo que muito mais do que isso nos dá força a continuar e acreditar que vale a pena nós investirmos cada vez mais em processos como esse em equipamentos como esse os movimentos sociais eles são importantíssimos porque eles trazem a voz da população eles trazem a luta do dia a dia para que a saúde mental seja fortalecida então parabéns aos responsáveis por esse prêmio parabéns aos que aqui serão homenageados e que a nossa luta continue cada vez cada vez mais e que nós possamos ter resultados cada vez melhores e reais na vida de pessoas que dependem muitas vezes de movimentos de profissionais de instituições e de gestores para terem a sua cidadania resgatada para terem a sua autoestima resgatada para terem a sua vida é ali transformada então parabéns a todos para mim é uma alegria imensa estar aqui muito obrigada obrigado Isabel Aparecida representando aqui o COSENS o colegiado que reúne o secretário de municipal de saúde do Rio de Janeiro saudação especial a Tres Rios por ter completado seu processo de desinste como você acabou de relatar bom na sequência nós vamos quero destacar o seguinte a Ariadne Mendes está conosco a mesa fará uso da palavra mas após a entrega da medalha tiradentes fazer a fala depois da segunda etapa da solenidade mas queremos já chamar agora o bloco carnavalesco loucura suburbana orgulho da cultura e do carnaval carioca para fazer uma apresentação aqui saudando o seu mestre de bateria Fernando Mesquita e todos os integrantes e as integrantes opa aqui vai rolar aqui mesmo vai rolar aqui mesmo pessoal bom dia hoje é um dia de a gente está falando sempre das instituições estamos falando dos profissionais dos usuários mas mais do que isso hoje é um dia da gente celebrar um dia de estar junto com os nossos amigos um dia de estar junto com a nossa cidade um dia de estar junto com a cidade que a gente sonha como a gente fala lá no loucura a gente lança uma série de feixes de utopia são pontos luminosos que apontam para um lugar importante especial que se bobear a gente não vai estar nem vivo para ver mas está indicando o caminho que a gente possa nessa casa assim como em outras casas que representam o povo todo o povo na sua diferença na sua diversidade a gente tenha momentos para apontar dividir compartilhar e potencializar esses feixes de utopia mestre Fernando dá uma aquecida aí para a garpazeada já pegar um embalo essa é a bateria ensanecida do bloco carnavalesco loucura suburbana salve Elisama salve Cidmar a gente faz a nossa largadinha assim o meu samba é assim sou loucura suburbana até o fim o meu samba é assim sou loucura suburbana até o fim o meu samba é assim sou loucura suburbana até o fim o meu samba é assim sou loucura suburbana até o fim toda vez que a gente sai já guardem a data aí quinta-feira que antecede o carnaval ano que vem vai ser dois mil e vinte e três fevereiro dia dezesseis a gente abre literalmente os portões do Instituto Municipal Nise da Silveira nessa pisada aqui ó o rio o samba vai de norte a sul samba barra e madureira Ipanema e mangueira onde tem samba eu vou vejam essa massa fulian faz do samba resistência põe o medo na cadência da alegria meu amor e hoje hoje eu vou abrir as portas hoje eu vou sair as ruas cantando junto com loucura o samba celebrando a paz hoje eu vou abrir as portas hoje eu vou sair as ruas cantando junto com loucura o samba celebrando a paz aqui no rio no rio o samba vai de norte a sul samba barra e madureira Ipanema e mangueira onde tem samba eu vou e vejam essa massa fulian faz do samba resistência eu medo na cadência da alegria meu amor hoje hoje eu vou abrir as portas hoje eu vou sair as ruas cantando junto com loucura o samba celebrando a paz hoje eu vou abrir hoje eu vou abrir hoje eu vou sair as ruas cantando junto com loucura o samba celebrando a paz Aí nessa pisada, agradecendo aqui a Alerj pela acolhida A queridíssima Flávia Serafina, Valdeck E a galera toda que trabalha nos mandatos Que a gente tem que também fortalecer o pessoal aí O povo operário A gente trouxe a Semalote aqui pra vocês Diretamente lá de Niterói Esse samba campeão do loucura Do carnaval de 2019 Doutor, eu ouço vozes Vozes que vêm do além É preciso, é preciso resistir Que que tem? Ninguém solta a mão de ninguém Doutor, doutor Eu ouço vozes Vozes que vêm do além É preciso resistir Que que tem? Ninguém solta a mão de ninguém É remédio pra lá É oficina pra cá Na terapia eu vou me encontrando Se a saudade apertar Eu quero apenas amar O loucura suburbana vai passar O loucura suburbana Ei, mais uma vez O loucura suburbana com vocês O loucura suburbana Ei, mais uma vez O loucura suburbana com vocês Doutor, doutor Doutor, eu ouço vozes Vozes que vêm do além É preciso resistir Ninguém solta a mão de ninguém Doutor, doutor Eu ouço vozes Vozes que vêm do além Sim, é preciso resistir Ninguém solta a mão de ninguém Ninguém solta a mão de ninguém É remédio pra lá É oficina pra cá Na terapia eu vou me encontrando Se a saudade apertar Eu quero apenas amar O loucura suburbana vai passar O loucura suburbana Mais uma vez O loucura suburbana com vocês O loucura suburbana Mais uma vez O loucura suburbana com vocês Doutor, doutor Eu ouço vozes Vozes que vêm do além É preciso resistir Ninguém solta a mão de ninguém Doutor, doutor Eu ouço vozes Vozes que vêm do além Sim, é preciso resistir Ninguém solta a mão de ninguém Se inscreva são todos nos nossoscam O loucura suburbana com o nosso canal Internet Se inscreva A palavra É gratidora É gratidora Sua Me Má Obrigado O bloco carnavalês Que ponto de cultura loucura suburbana Olha, depois da entrega da medalha da Ariadne Da medalha tiradente do bloco Da fala da Ariadne, vai ter que ter uma palinha também no final Tem que ter uma palinha no final Tem que ter um repetecozinho aí Olha, eu tinha citado o Alexander Ramalho Diretor do Instituto Juliano Moreira Claro que eu quero citar também a Érica Ponte Silva Diretora do Instituto Nis da Silveira Que vai agora Salve Que vai agora fazer uma apresentação Sobre o trabalho no Instituto Vai passar aqui um vídeo, um powerpoint Érica, está com você Pode vir para cá, seja bem-vinda A questão cerimonial para orientá-la Melhor posição para a Érica fazer a apresentação Por favor Bom dia Bom dia a todos, eu gostaria muito de agradecer esse momento especial para todos nós aqui presentes, todos que lutam pela luta antimanicomial, para que os manicômios sejam passado, que a gente possa pensar em novas formas de cuidar e tratar, em especial no estado do Rio de Janeiro. Agradeço ao deputado Valdeque Carneiro por essa homenagem, assim como os outros deputados também, que fazem parte da elaboração desse prêmio, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e a Comissão de Saúde, a Comissão de Ciência e Tecnologia, a Frente Parlamentar, em Defesa da Saúde Mental e da Luta Antimanicomial. Pode passar o PowerPoint? Pode passar. Eu tenho que confessar que estou muito emocionada em estar aqui, muito mesmo. Eu comecei minha carreira profissional em 1997, ainda como residente de saúde mental, no antigo Centro Psiquiátrico Pedro II, onde o meu primeiro contato com os usuários de saúde mental se deu numa enfermaria de longa permanência. Era considerada a pior enfermaria do Centro Psiquiátrico, com 30 mulheres. Nesse dia, eu descobri que eu tinha ido para o pior local onde ninguém queria ir. Se chamava enfermaria Revivendo, que para muitos era conhecida como enfermaria Remorrendo, ou para pessoas sem possibilidades terapêuticas, os chamados crônicos. Nesse momento, eu descobri que ninguém queria trabalhar com essas pessoas. Ninguém. Já existiam os novos serviços, outras práticas, só que ninguém queria trabalhar com os chamados crônicos. As pessoas que não tinham lugar, que moravam no hospital. E isso me intrigava muito, pela luta, pela reforma psiquiátrica, por não entender como poderíamos falar em reforma psiquiátrica e coexistir locais tão tenebrosos. Vivenciei muita coisa. E, nesse momento, eu dediquei grande parte da minha vida. Eu ia trabalhar sábado, domingo, feriado. E coloquei isso como uma meta na minha vida. Pelo menos para aquelas pessoas que ali estavam. Já vi uma direção no Instituto Municipal Unísio da Silveira, que apontava pela desconstrução, eu tenho que citar aqui os diretores que vieram antes de mim, e dobrando. Edmar Oliveira, que fez todo o alicerce para que hoje a gente conseguisse estar celebrando esse prêmio. Rogério Rodrigues, que me convidou para estar na época como vice-diretora. Depois o Leonardo Oliveira. Desculpa, Leonardo Araújo. Sempre foi algo muito intrigante para mim falar de reforma psiquiátrica e saber que não existiam esses locais. Então, ao iniciar uma trajetória como gestora em 2014, isso foi colocado como ponto primordial. A desconstrução do Instituto. Eu escutava de colegas que a enfermaria de longa permanência é um mal necessário, que elas não iriam acabar. Isso eu estou falando há menos de 10 anos. Era tomada uma verdade, que a gente teria ainda alguns espaços dentro dos institutos, melhorados, umas moradias internas. E essas moradias serviriam, porque não seriam mais enfermarias e a gente poderia falar que a gente teria terminado com o hospital psiquiátrico. E foi importante, naquele momento, assumir junto com uma equipe. Quando eu falo do Instituto Municipal Nízia Silveira, eu falo da doutora Nízia da Silveira, do todo o legado dessa profissional, dessa médica, que transformou a psiquiatria, transformou as práticas e nos trouxe um novo norte de trabalho, para os nossos sonhos. Então, assim, a responsabilidade tremenda está numa gestão do Instituto, que leva o nome da doutora Nízia, com o legado e sabendo que ainda existiam práticas manicomiais. O que fazer com isso tudo? Então, tomamos uma atitude radical. Não dá para negociar com manicômio. A gente não pode pensar numa sociedade democrática ainda existindo locais onde as pessoas passam uma vida trancadas em enfermarias, morando em enfermarias, porque são diferentes, porque têm suas dificuldades, porque não têm para onde ir, porque as famílias não aceitam, em alguns casos, ou não têm suporte. Então, assumimos um pacto na instituição, quando eu falo aqui como gestora, pode passar o slide, quando eu falo aqui na condição de gestora, eu represento gestores que já passaram, os gestores da rede de saúde mental, os gestores que estão em CAPES, os gestores dos centros de convivência, nessa luta cotidiana, os meus coordenadores, também lá do Instituto, as minhas chefias, os trabalhadores de saúde mental, eu sou trabalhadora de saúde mental, e só posso falar desse lugar agora de gestora, porque eu investi minha vida no trabalho, junto com essa clientela, e no trabalho de transformar essa realidade. Eu lembro muito, ainda na época da primeira etapa, eu era coordenadora do projeto, terminando essas enfermarias, de uma fala de uma paciente que dizia, para uma residente de saúde mental, na época eu era preceptora, que numa data X, que eu não lembro mais qual era essa data, que ela teria certeza que iria ter alta. E ela repetiu isso durante um mês, todos os dias. E aí essa residente foi perguntar, mas por que você fala isso? Ela, porque nessa data X eu vou completar 50 anos de internação. E era isso mesmo, depois a gente verificou 50 anos de internação. e ela falou que ninguém fica preso tanto tempo na vida. E ela tinha certeza que teria alta. Então, são essas falas, são essas experiências que motivam a nossa continuidade nesse trabalho, até culminar no dia 26 de outubro de 2021, na saída do último paciente do Instituto. Foram 310 pessoas, pode passar o slide, 310 pessoas que foram morar na cidade. A desconstrução do Instituto implica não somente na alta desses pacientes, na desinja desses pacientes, mas também na descentralização do orçamento, antes que era totalmente centrada no Instituto, numa estrutura hospitalar, no hospício, melhor falando. Então, esse orçamento passa para o território e aí conseguimos ampliar o número de leitos no território, em CAPES 3, e o número de residências terapêuticas a partir do planejamento também na cidade de Rio de Janeiro, feito pela Superintendência de Saúde Mental. Foram 10 anos intensos de trabalho para a saída dessas 310 pessoas, e hoje o Instituto reflete bastante o legado da doutora Nise. O Instituto local do Museu Imagens Inconscientes, local do Loucura Suburbana, local do Centro de Convivência Trilhos do Higênio, local onde funciona o projeto Travessia. Hoje trabalhamos com vida, trabalhamos com arte, com cultura, com esporte, com geração de renda, com formação. Preservamos a memória do antigo hospício, não para que ele continue existindo, mas que ele não se repita nunca mais. Então, temos um acervo imenso de documentos em que trabalhamos arduamente para que a população tenha acesso e se depare com a realidade dos 111 anos de existência desse Instituto e dessas transformações. Pode passar o slide? O Instituto já passou pela primeira etapa de transformação no Parque Nízia da Silveira e, em breve, teremos o primeiro parque urbano Nízia da Silveira, o parque urbano na região do Engenho de Dentro e que irá concretizar e colocar um ponto final no antigo hospício e continuaremos na nossa luta. Agradeço muito também e os parabéns aos premiados também nesse dia. Estamos juntos nessa luta e que vamos continuar. Não é possível conviver com nenhuma prática que cesseie a liberdade de qualquer pessoa. As diferenças vocês são bem-vindas. Vamos lutar para que nenhum hospício fique de pé. Nenhum manicômio fique de pé. E essa é a nossa luta. Sonhar vale a pena. Eu falei quando eu entrei no Instituto em 1997. Era uma menina ainda sonhando. E hoje eu posso falar que a gente consegue. É com luta, com união, com não recuando é uma posição ética. Manicômio nunca mais. Muito obrigada. Ainda tem slides para passar, doutora Erika? Se pudesse dar sequência à exibição dos slides, por favor. Pode passar. esse é o trabalho. O museu ainda é um museu vivo em que produz suas obras. Os usuários, sejam usuários da rede de saúde mental, eles ainda frequentam o museu e com as suas 400 mil obras já catalogadas, premiadas também, preservadas. Então, o museu é um museu aberto à visitação, assim como o Instituto. O Instituto agora é um local aberto, os muros caíram. Pode passar. A doutora Nízia Silveira. O escoterapeuta. Atualmente, inclusive, nós iniciamos um trabalho com os animais, gatos, cachorros, estamos trabalhando junto aos CAPSIs. É uma iniciativa bem interessante lá no Instituto que está ganhando muita força, trazendo mais uma vez o legado da doutora Nízia. Pode passar. Nízia, no seu ambiente de trabalho. Pode passar. Pode passar. Aí a doutora Nízia. Liberdade, afeto e vamos pensar e lutar por novas formas de cuidado, sujeito e sofrimento psíquico. Liberdade sempre. Obrigado, doutora Érica Pontes e Silva por essa apresentação tão importante e tocante. Eu quero agora anunciar que chegou o momento da entrega solene dos prêmios Nízia da Silveira. Já convido o deputado Flávio Serafini para descer ao plenário para que faça a entrega dos prêmios à primeira categoria Movimentos Sociais na área de Saúde Mental. Em primeiro lugar, o Núcleo Estadual do Movimento Nacional da Luta Antimanicomial, Nenla, representado aqui por Francisco Carlos de Menezes. Olha o Nenla aí. Aplausos. 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 Alô. Alô. Francisco, representando o Núcleo. Bom dia a toda, a toda. Quero agradecer muito por esse prêmio que eu estou ganhando hoje. Se não fosse a luta Antimanicomial, o Nenla e vários funcionários que me ajudaram a chegar a esse momento. Eu cheguei no Nízia da Silveira em 1979, na época do choque. Quem diria hoje eu estou aqui. Época que tomava banho de vassoura na época, 1979. Foi uma luta bastante para chegar hoje aqui. Graças a Deus. Muito obrigado. Parabéns ao Nenla. Parabéns, Francisco, Carlos de Menezes. Parabéns. Agora, Flávio, ainda na mesma categoria, Movimentos Sociais na área de Saúde Mental, o prêmio Nízia da Silveira, primeira edição, 2022, entregue ao Fórum Permanente dos Centros de Convivência do Rio de Janeiro, aqui representado por Janaína Barros Fernandes. Gostaria de iniciar agradecendo em nome do Fórum dos Centros de Convivência do Estado do Rio de Janeiro, aos deputados Valdeque Carneiro e Flávio Serafini. Pela iniciativa, indicação do prêmio, Nízia da Silveira. Sabemos que este é sinônimo de reconhecimento da luta antimanicomial e do avanço da reforma da assistência em saúde mental. O movimento do Fórum dos Centros de Convivência do Estado do Rio de Janeiro tem início, em maio de 2018, momentos de grandes retrocessos na história do nosso país. Nessa ocasião, fez-se necessário nos unirmos para garantir que nenhum passo atrás seria dado. A frase ninguém solta a mão de ninguém ecoou forte dentro do nosso coletivo, transformando empatia, afeto e esperança em resistência para lutar pelos direitos da pessoa em sofrimento psíquico. Nosso coletivo reúne estudantes, professores, pesquisadores, profissionais, gestores e familiares e usuários. E todos nós nos identificamos como conviventes. Nelly Almeida afirma que, no território específico do tratamento da saúde mental, mesmo que esse tratamento esteja em um contexto de plena garantia de direitos, ainda assim há um cerceamento e uma demarcação muito clara das fronteiras entre quem cuida e quem é cuidado. No fórum e nos centros de convivência, experimentamos o convívio de modo que essas demarcações se diluem. Afinal, o cuidado é mútuo e o que é privilegiado é o estar junto. Nesse sentido, precisamos ampliar a convivência, fortalecendo uma rede baseada em espaços não restritos ao cuidado e saúde, multiplicando assim a linguagem, utilizando ferramentas como a arte, a cultura e o lazer. O fórum dos centros de convivência luta pela garantia de uma política pública para os centros de convivência, acreditando que estes podem contribuir para o avanço da reforma da assistência e saúde mental, principalmente no que Paula Marante chama de quarta dimensão estratégica ou dimensão sociocultural, onde o sujeito pode ser visto em sua forma mais criativa, desmistificando no olhar social a loucura enquanto doença e permitindo assim ver o sujeito que sofre, promovendo novos caminhos que possibilitem pertencimento social, liberdade e direito de usufruir dos espaços comuns e da cidade. Nesse sentido, só podemos agradecer por termos sido desagraciados na categoria Movimento Social, que este prêmio nos dê novo ânimo para continuar lutando. Gente, só para, assim, a Patrícia Alvarez deveria estar aqui, né, recebendo prêmio junto com a gente, eu queria, né, deixar presente também uma palavrinha que ela deixou para vocês. Os Centros de Convivência do Estado do Rio de Janeiro são um símbolo de resistência antimanicomial. Através da delicada arte dos encontros, enfrentam problemas estruturais da nossa sociedade. Conviver com arte, cultura e economia solidária promove saúde para todos e todas, pois conviver sustentando as diferenças no território é despatologizar a vida. Pela valorização e financiamento dos Centros de Convivência que já existem, e resistem, pela reabertura do Centro de Convivência e Cultura da Zona Oeste já, por mais Centros de Convivência em todos os territórios do Brasil, gratidão, alerje pelo reconhecimento desse trabalho coletivo. Saudações, antimonicomiais, Ariadna e Patrícia Alvarez. A Patrícia, hoje à noite, vai receber o prêmio Paulo Freire pelo trabalho dela, formação profissional em saúde, vai estar com a gente à noite. Legal. Peço ao deputado Flávio Serafini para assumir aqui a presidência dos trabalhos, nós vamos saltar momentaneamente os dois prêmios que serão entregues pela deputada Marta Rocha, que está transitando de um evento a outro, eu vou a esse evento também onde a gente está agora, e o Flávio assume aqui a presidência para que eu possa descer e fazer as minhas entregas. Gostaria de convidar o deputado Valdeque Carneiro para fazer a entrega do prêmio Nise da Silveira na categoria atuação profissional na área da saúde mental para a Luciana da Cruz Serqueira, psicóloga do Instituto Municipal de Assistência à Saúde, Juliano Moreira. A gente deixou a atuação em gestão na área da saúde mental para ver se a deputada Marta Rocha chega. Então, Luciana da Cruz Serqueira, parabéns, psicóloga do Instituto Municipal de Assistência à Saúde, Juliano Moreira. Bom dia a todos. é uma alegria poder estar aqui nesse momento. Eu não preparei um discurso, então eu vou falar de improviso mesmo, serei breve. Quero muito poder agradecer a essa casa pela oportunidade de estar recebendo esse prêmio. Quero, antes de tudo, poder agradecer aos serviços da rede de saúde mental que me formaram. sou uma trabalhadora do campo da saúde mental desde 1995 e poder chegar aqui depois de ter ocupado inclusive alguns cargos de gestão, mas concorrer como trabalhadora é o lugar do qual eu realmente consigo falar e me identifico. Estar gestora é estar trabalhadora desse campo. Não conseguiria ser gestora sem, antes de tudo, me reconhecer enquanto uma mulher trabalhadora da saúde mental. Agradeço a todos os CAPs do Rio de Janeiro, trabalhei em alguns deles, porque eles foram o chão que me levaram até o Instituto Municipal de Assistência e Saúde Juliano Moreira, onde ali, em oito anos de trabalho, eu tenho tido uma escola de vida, de clínica, de ética e de luta. O manicômio, um lugar hostil, me revelou muitas facetas do meu trabalho e me revelou muitas coisas do que é a minha própria trajetória. Esse lugar, antes de tudo, me relembrou que é ser uma mulher negra e eu venho, ano a ano, me tornando negra. Então, é desse lugar que eu falo. Falo do lugar de saber que estar aqui recebendo esse prêmio representa muitas mulheres como eu. Agradeço, antes de tudo, a espiritualidade e a ancestralidade que me trouxe até aqui. Agradeço aos meus orixás que me conduziram no dia de hoje e agradeço aos meus pais, duas pessoas negras, trabalhadoras e feirantes que me formaram e me fizeram chegar até aqui. Agradeço também a Julieta Serqueira, minha avó, uma das pessoas que eu mais amei nessa vida e sei que de onde ela está, ela está muito orgulhosa. ela, uma baiana que viúva aos 27 anos criou seis filhos. Então, falar desse lugar é falar da minha origem, é falar de um Brasil que vem sendo velado e que eu tenho a oportunidade de ocupar lugares sonegados a nós. Muito obrigada. Ah, antes de encerrar, não posso deixar de falar dos usuários da saúde mental. Eles que, para mim, são a parte mais importante do meu trabalho. eles que me ensinam a cada dia o que é a clínica, mas, sobretudo, o que é a vida, o que é resistir, o que é ter vontade de seguir, o que é, depois de 50 anos de isolamento e de confinamento e de cárcere e todo tipo de sofrimento, resistir e lutar a estarem na vida. A eles, o meu amor e a minha gratidão que nunca será pouca. Parabéns, Luciana. Obrigada. E agora, para receber também na categoria atuação profissional na área de saúde mental, eu convido a psicóloga da Clínica da Família, Sônia Maria Ferreira Machado, Vanessa Araújo Xisto. Aplausos 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 Olá, bom dia. Também não preparei nada, estou um pouco nervosa. Estou também muito emocionada, é um momento muito especial. Há 20 anos atrás, eu começava a fazer estágio no Nise da Silveira, é um lugar que me formou também. Então tem muito significado também estar junto dessas pessoas tão especiais que vêm fazendo a história da reforma psiquiátrica no Rio de Janeiro. Também comecei minha vida profissional no Espaço Aberto ao Tempo, que foi um lugar que me ensinou o que era a quebra dos cadeados nas enfermarias, essa história que o Espaço Aberto ao Tempo tem, com o Lula Vanderlei, enfim, com toda a equipe que fez, faz parte de lá. Na época em que eu estava lá, a Janaína era residente, então tem um significado muito especial. Também estive na Casa das Palmeiras como estagiária, como profissional. E aí, em função disso também, esse prêmio tem um significado ainda mais especial. Quero dizer que eu sou profissional NASF, NASF, atenção básica, que foi também, sofreu aí do governo federal um desfinanciamento também. Então, a gente, e o Rio de Janeiro, a prefeitura bancou, manter, o trabalho do NASF, nas clínicas da família. Então, a importância desse prêmio também tem a ver com a gente pensar um trabalho da reforma psiquiátrica, um trabalho antimanicomial, começando na atenção primária, que é a porta de entrada também dos serviços. E aí, apoiando, de fato, a atenção básica, não só, não substituindo o ambulatório, mas promovendo estratégias junto a esses profissionais de reabilitação psicossocial, de poder retomar a vida, de grupalidade, meu trabalho lá tem a ver com isso, tem a ver com potencializar os coletivos, de poder, as pessoas poderem ter um local de encontro, para poder compartilhar os sofrimentos e pensar soluções também, juntos. A gente está junto lá, fazendo esse trabalho, junto com os usuários, junto com os profissionais, junto com todo mundo. Então, eu queria agradecer a CAP 5.2, as minhas apoiadoras de saúde mental, Mayara e Bruna, a gerente, porque a gente sabe que se o gerente, o coordenador do serviço, não banca, o trabalho não acontece, então, eu queria agradecer eles, queria agradecer os deputados, Flávio Serafini, Voltec Carneiro, pelo prêmio, pela criação do prêmio, cumprimentar a mesa, estou fazendo tudo fora de ordem, desculpa, estou nervosa, e agradecer a minha esposa, Vanessa, sim, temos o mesmo nome, e é isso, gente, muito obrigada. E agora, para a entrega do prêmio, Nízia da Silveira, na categoria, Atuação em Ciência, Pesquisa e Produção, de Inovação Tecnológica, na área de Saúde Mental, convidamos, Letícia de Oliveira, professora titular, da Universidade Federal Fluminense, do Departamento de Fisiologia e Farmacologia, do Laboratório de Neurofisiologia do Comportamento. Parabéns, professora Letícia de Oliveira. Minha colega é da UFSS. Vamos lá. Bom, vou pegar minha colinha aqui, rapidinho. Bom dia a todos, todas e todes. Eu estou muito emocionada de estar aqui hoje. Gostaria de começar cumprimentando a mesa, a pessoa do deputado Valdeck, e dizer que esse prêmio parabenizar pelo prêmio, que eu acho que não poderia ter um nome melhor do que o Danise, uma mulher tão inspiradora. Eu queria agradecer também a minha família, minha mãe, meus irmãos, e especialmente meu marido e minha filha, que estão aqui hoje comigo. E gostaria de dizer, apresentar um pouco, eu sou uma neurocientista, então eu fui premiada na área de Ciência e Tecnologia, Inovação, e eu trabalho com inteligência artificial, aplicada a imagens cerebrais de pessoas diversas, com diagnóstico ou sem. Na verdade, a gente nem acredita muito, a gente pensa numa abordagem transdiagnóstica. E a ideia é entender um pouco a relação do cérebro com a saúde mental. Inclusive, um desejo futuro que ainda não é realizado, é tentar identificar com a inteligência artificial, aplicada a essas imagens de cérebro, possíveis vulnerabilidades e tentar fazer uma intervenção precoce para minimizar sintomas, ou fazer com que eles não aconteçam, ou que eles demorem a acontecer. Esse é um trabalho muito coletivo, eu tenho vários dos meus colaboradores aqui, meus ex-alunos e colaboradores, estou muito emocionada pela presença deles. É um trabalho multidisciplinar, nós temos na equipe psiquiatras, psicólogos, engenheiros físicos, neurocientistas, então é muito multidisciplinar. E ele tem também, no meu caso, no nosso caso, no nosso trabalho, ele é bastante internacional, a gente tem colaboração com a Universidade, com a Universidade de London, na Inglaterra, e eu queria terminar dizendo o seguinte, a Nise sempre foi uma inspiração para mim, desde o começo, desde sempre, por duas questões, a gente podia falar muito sobre ela, mas por duas questões, uma é a questão da humanização, da ciência e da prática médica, voltada à psiquiatria, como já foi tão falado, mas também um outro assunto muito importante é o protagonismo das mulheres. Vocês observaram nos slides como ela era a única mulher dentre tantos homens, essa realidade ainda não mudou em muitos espaços, na política é uma delas, nós precisamos mudar essa realidade. Então, eu também sou uma ativista de gênero, e eu queria dizer que a Nise é também uma inspiração nisso. e eu queria terminar com uma frase dizendo que nós precisamos, como a Nise, brigar por uma ciência e uma sociedade mais humana, igualitária, diversa e com protagonismo dos diferentes. Viva a Nise da Silveira. Muito obrigada. Parabéns, seu prêmio. Parabéns, professora Letícia. E chamo agora para receber o prêmio também na categoria Atuação em Ciência, Pesquisa e Produção de Inovação Tecnológica na área de Saúde Mental, Malcom dos Santos, enfermeiro do Centro de Atenção Psicossocial Maria do Socorro dos Santos. Parabéns, Malcom. Bom dia, bom dia a todos, todas e todes. Estou muito feliz, muito emocionado de estar aqui. Agradecer aos deputados Valdeque Carneiro e Flávio Serafini e a casa pela essa iniciativa, esse prêmio que vem num momento de muita alegria para nós, nós do CAPES Maria do Socorro que construímos, que levamos, construímos no dia a dia do trabalho a reforma psiquiátrica, a prática antimanicomial dentro da comunidade da favela da Rocinha. esse prêmio que ele não é só meu, ele é coletivo, que a gente constrói a oficina de geração de renda com os usuários do CAPES, com a equipe, a equipe que hoje está aqui presente, a Fernanda, a Karen, o Tiago, agradecer o investimento da gestão no CAPES, também na oficina, agradecer aos usuários que vieram aqui também, que se dispõem a estar construindo essa oficina no dia a dia do serviço, e a nossa oficina, ela começou como a Rocinha, é um local muito nordestino, então a gente começou produzindo tapioca, e os usuários produzem as tapiocas, nós vendemos a tapioca tanto no complexo de saúde como no território, e eu tive uma grande incentivadora, a minha mãe que era nordestina, que era camelô, e que não tinha muito estudo, mas tinha uma sensibilidade enorme pela saúde mental, e falava comigo, vai lá, vai aqui, leva a tapioca, leva o coco, constrói a oficina lá com seus pacientes, constrói lá na Rocinha, que eu sei, e hoje, a minha mãe não está mais aqui, mas eu tenho certeza que ela está com muito orgulho de eu estar aqui, coletivamente, junto com a equipe do CAPES, junto com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos, com os usuários, com a equipe, e eu fico muito feliz, e eu queria terminar falando em um passo atrás, manicômio nunca mais, vamos continuar, que esse seja o primeiro ano de muitos, que ano que vem esteja, Maria das Dores, a usuária nossa, que ano que vem esteja, que nos anos estejam muitas iniciativas também de geração de renda, com os usuários. Acho que o pessoal da Rocinha podia vir, Fernanda também que constrói dia a dia, Yasmin, Tiago, Jaqueline, então, que seja um ano de primeiro, seja um ano que tenha muitos, muitas iniciativas dessas, de geração de renda, com culinária, mas também com artesanato, com obra de arte, como existe também em outros CAPs do Rio. Então, gente, muito obrigado, vamos lá. Parabéns, Malco, parabéns, pessoal, parabéns ao coletivo da Rocinha. aqui, claro, eu sou uma pessoa muito grande na saúde mental, vai falar, vai falar, vai falar, vai falar, tá bem? Olha, gente, eu sou uma pessoa muito grande na saúde mental, por quê? eu ando no meu pneu, desde 96, acabou tudo, mas eu fiz esse trabalho, eu não estava, teve que acabar assim, faço o fim, ele precisa, eu não partia, eu gosto mesmo do meu trabalho, vai estar parado, e agora? Beijo para vocês, Jaqueline. Quer falar também? Gente, seja bem-vindo ao nosso CAP, senhora Rocinha, a gente está, é o primeiro prêmio do nosso professor, e eu queria agradecer muito a Deus para vocês também. Obrigado. Obrigado, pessoal. Você também quer falar? É isso? Bom dia para todos, né? A favela da Rocinha, CAPS da Rocinha, a clínica da família Ana Maria de Socorro, e agradecendo esse professor maravilhoso, que é o maior trabalho para ele, o maior luta, o maior foi o maior sacrifício desde o ano passado, a Fernandinha também, de colinária também, a única também, todo ano, ela contando o pagamento da gente, e tudo de bom para ele, essa vida, eu dormi em 2013, a gente está chegando aí, né? E agradecendo também a Fabiane também, que é da clínica da família da Maria de Socorro também, a todas as áreas também lá, e os pessoal dos conselheiros, né? Os conselheiros da saúde também, né? Agradecendo todo mundo, a família dele, o pessoal do CAPS, os meninos, a gente, né? E também tem mais um, a Karina também, né? Está operada, e agradecendo tudo, parabéns, Malco, tudo de bom para você, bom para a sua família. Bom, pessoal, só queria lembrar, Ana Paula, que esse prêmio tem a ver com o que você falou, nas interfaces de saúde mental e economia solidária, né? Geração de trabalho e renda, oficinas, nesse sentido. Bom, eu vou chamar agora o deputado Flávio Serafini. Flávio, fica aqui embaixo. Até lá com ela. Isso. Está feliz também, né? Está feliz, né? Que bom. Flávio vai entregar agora. Sim, vai dar a Marta Rocha. Não, vai entregar agora o da gestão. É. A última categoria, o deputado Flávio Serafini vai entregar, atuação em gestão na área de saúde mental, o primeiro agraciado, Alexander Garcia de Araújo Ramalho, diretor do Instituto Municipal de Assistência à Saúde. Juliano Moreira. Celebrando também os últimos, fechamento dos últimos leitos de internação de longa duração, de longa permanência, a Juliana Moreira. terceira, quem fez a morte, e o três, aкусia, a senhora o seguinte, a senhora a senhora o seguinte, a senhora o seguinte, a senhora a senhora o seguinte, É isso aí, o SUS é nosso e vai continuar sendo, inclusive. Não é só o SUS, é todo o trabalho da saúde mental, ele é nosso. Quem construiu fomos todos nós aqui. A maioria das pessoas que estão aqui nessa sala construíram o trabalho da saúde mental que a gente tem hoje. Sejam usuários, familiares, profissionais e também gestores. Eu escrevi algumas coisas aqui, eu não sei se eu vou conseguir ler tudo, porque, assim como Nise da Silveira, o afeto também me move. Então vai ser um pouco difícil, mas eu vou tentar. Primeiro, é muito importante o que a gente acabou de ver agora, o Malcom, enfermeiro, colega de profissão, receber um prêmio como enfermeiro e com os usuários aqui. Isso mostra que não tem fake news. Nada aqui isso é fake. De fato, é afeto e é trabalho. E o CAPES da Rocinha é um CAPES que tem 12 anos, eu tive a felicidade de poder implementar esse CAPES, há 12 anos atrás, quando eu estava na gestão, na superintendência, junto com a Pilar Belmonte e o Mário Barreira. E aí, a gente vê isso agora, é que o fruto do trabalho, ele vingou. Que bom, importante. Bom, eu agradeço primeiro a comissão organizadora, aos deputados, à Assembleia. Eu preciso dizer que o ano de 2021 foi um ano muito difícil. Foi um ano muito difícil para todos nós, por conta da questão da pandemia, e foi muito difícil para mim também, por conta da perda que eu tive da Alessandra. Eu acho importante dizer isso aqui, Flávio, porque quando a Alessandra se foi, a gente ficou muito pensativo, porque assim, é possível, era possível viver, e era possível ter uma oportunidade, mas isso foi negado. Não foi negado só à Alessandra, foi negado a todos os nossos colegas, enfermeiros, médicos, psicólogos, que morreram por Covid, sem ter uma chance de sobreviver por falta de vacina. A gente sabe disso. Isso precisa ser dito hoje, e principalmente nesse momento em que a gente está passando essa etapa, ainda bem, não teremos mais, esperamos que não possamos ter mais essa falta de vacina, essa falta de assistência que sofremos durante quatro, seis anos, como a Ana Paula nos disse aqui. Mas a vida segue, a vida continua, chegamos ao fim de um governo que não deu chance, para muitos de nós, podemos ficar vivos, e acho que se premia para essas pessoas também, que não puderam ficar aqui conosco. A vida segue, e os dias passam, e mesmo na diversidade, foi e é possível resistir. Eu resisti, nós resistimos, e todos nós estamos aqui porque resistimos. Resistência é uma palavra importante hoje. Estamos aqui em memória desses amigos que se foram. Quero também lembrar que o trabalho de resistir se faz com várias mãos, e gostaria também de lembrar aqui da importância dos companheiros do IMA, Juliano Moreira, que vários estão aqui, inclusive, dos usuários, que aprendemos muito, como a Luciana lembrou. Quero falar também de uma amiga muito especial, Mara Fagê, que não pôde estar conosco, mas que seguiu a minha trajetória profissional durante muito tempo. Quero falar também, agradecer ao trabalho da Luciana Cerqueira, na Juliano Moreira. Todo o processo de desinstitucionalização do trabalho com os usuários, do Fino, quem fez foi a Rosângela Nery, que está ali, e a Luciana Cerqueira, que está ali. Eu não fiz isso, não. Quem fez foram elas. Acho que é importante lembrar isso. Duas mulheres negras que fizeram o trabalho de desinstitucionalização da Juliana Moreira. Quero agradecer também a Madalena Libério e Hugo Fagundes, que me proporcionaram a possibilidade de iniciar na gestão municipal, há bastante tempo atrás. Agradecer aos meus pais, que também estão aqui. Agradecer à minha filha, que também está aqui. Agradecer aos meus enteados, que também estão aqui. E dizer que o que nos move é o afeto incondicional, como disse Nisa da Silveira. Terminando, em uma nova proposta de trabalho e de ressignificação das nossas relações com a saúde mental, eu quero também agradecer à equipe do CAP de Araruama, que está ali atrás, e dizer, e pedir, fazer um pedido ao deputado Valdeck, ao deputado Flávio Serafini, à colega Karen, coordenação de saúde mental do Estado, que a gente precisa avançar em ações para o Estado do Rio de Janeiro, e não só na cidade do Rio de Janeiro. Hoje eu posso falar isso porque eu conheço um outro município, conheço a realidade de uma outra saúde mental, falar também do trabalho importante que Selma, coordenadora de saúde mental em Araruama, realiza, e dizer que a necessidade de avançarmos na garantia de direitos dos usuários de saúde mental no nosso Estado. Não é possível mais pessoas viverem sem documentação. Precisamos garantir, de fato, direitos com recursos financeiros, recursos básicos, e trabalhar numa direção sem discriminação de cor e de sexualidade. Políticas claras de Estado para enfrentarmos essas questões. Então, no agradecimento pela homenagem, eu faço um pedido a essa casa que possa olhar nessa direção, na direção de promover, de fiscalizar e de acompanhar políticas que possam avançar. Hoje não temos mais manicômios, mas temos um enfrentamento muito importante hoje, que é dar dignidade ao usuário de saúde mental, que não está mais internado, mas ele vive e ele quer viver, ou seja, todos nós queremos viver. E é isso que eu agradeço a todos vocês pela sua homenagem de hoje. Obrigado, diretor Alexandre Garcia Ramalho, da Juliana Moreira, do Instituto Municipal de Assistência e Saúde de Juliana Moreira. E agora, a nossa última graciada da edição 2022 do Prêmio Nise da Silveira, last but not least, Érica Pontes Silva, diretora do Instituto Nise da Silveira. Obrigada. 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 Bem, agradeço esse momento que eu vou guardar para a minha vida. Gostaria também de agradecer os meus pais, meu pai com 94 anos, nordestino, paraibano, minha mãe, meu pai Francisco, minha mãe Geni, meu pai com 35 anos de luta sindical pelos profissionais da saúde. Eu acho que não foi à toa que eu escolhi essa área para atuar, atuar na saúde. Agradecer aos meus colegas, a equipe do Nise que está aqui, meus queridos, que eu tenho muito orgulho, muita admiração, muita gratidão por todos. A gente não chegaria até aqui se não fosse o trabalho de todos os nossos usuários, em memória também dos usuários que, infelizmente, não tiveram tempo de sair do antigo manicômio, que a gente possa ter a memória dessas pessoas, honrar a memória dessas pessoas e continuar lutando. A luta continua, companheiro. Temos muita coisa a fazer. Temos muita estrada a caminhar que possamos pensar em outras formas de tratamento, com afeto, arte, cultura, que tomem a nossa cidade e o nosso cotidiano. Vamos continuar e celebrar, a cada dia, novas transformações. Muito obrigada a todos. Obrigada. Agradecer também a todas as instituições. Bom dia. Estamos aí no início de tarde, desde 10 da manhã, todo mundo aí ocupando os espaços teixados. Agradecer também ao deputado estadual Flávio Serafini, representando o PSOL, Valdek Carneiro, representando o PSB. A Ariadne Mendes, a dona Ariadne, responsável pelo ponto de cultura locura suburbana. Agradecer também a Roberta Oliveira, coordenadora do Trios do Engenho. Agradecer também a todas as instituições. E dizer também, dona Erika, parabéns por esse trabalho prestado, desde o fim da pandemia, que o Instituto Mios Paulistas da Silveira está passando por diversas mudanças de serviços prestados, realmente para pessoas usuárias, assim como eu, que prezam por uma saúde mental de qualidade. Eu quero dizer aqui, em nome de todas as instituições aqui, agradecer também a todas as instituições. Fabiane, que esteve durante cinco anos no Trios do Engenho, está aí numa nova empreitada. Francisco Carlos, agradecer também a toda a galera de qualquer instituição, de todos os movimentos aqui do Rio de Janeiro. Eu, com toda a certeza, representando o Trios do Engenho, o loucura suburbano, o professor Abel, que está ali arrebentando a boca do balão na bateria. E toda a galera, eles amam, arrebentando como porta-bandeira. Roberto Oliveira, do Trios do Engenho, Lidiane Denise, representando a galera da quadra poliesportiva, a todos os professores, e especialmente a você, que faz esse trabalho maravilhoso e um trabalho em prol da saúde mental. Gostaria aqui de dizer que você é uma ótima gestora, que faz esse trabalho com amor e prezando pelo respeito, pelo bem-estar de todos. Muito obrigado, em nome de todos os presentes aqui, em nome de toda a galera que faz toda a diferença e que faz acontecer. Nós aqui, na Casa do Povo, como citou o professor Abel Luiz, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, queremos aqui agradecer a você, mais uma vez, pela oportunidade e de poder, aqui, em nome de toda a galera, fazer esse discurso. Das minhas mãos, receba essas flores aqui, e uma homenagem. Muito obrigado. 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 Bom, gente, primeiro justificar que a Superintendente de Saúde Mental do Estado, a Karen Etie, teve que ir para uma reunião do Conselho Estadual de Saúde, prestar contas sobre a Conferência Estadual de Saúde Mental, e o deputado Valdeque Carneiro teve que ir para uma outra solenidade que está acontecendo nessa casa ao mesmo tempo, e por isso, momentaneamente, se ausentou, mas já vai voltar. Agora, a gente vai passar a entrega da medalha Tiradentes à Loucura Suburbana. Mas antes da entrega, a gente vai assistir um pequeno vídeo sobre o bloco. A cidade de Saúde Mental do Estado, Música E a importância é que esse desfile, como há 17 anos vem acontecendo, ele celebra um trabalho desenvolvido por funcionários da rede de saúde mental e também a vitória do trabalho cultural e de arte como uma alternativa aos tratamentos tradicionais oferecidos anteriormente. A gente reafirma a questão da reforma psiquiátrica brasileira e reafirma mais ainda a necessidade de ter mais e mais trabalhos culturais. Porque esses trabalhos permitem aos usuários de saúde mental se transformarem, adquirirem novas identidades. E como é um trabalho integrado com a população, permite que a população também se transforme. Transforme o seu olhar, passe a enxergar a loucura e os loucos, não como pessoas perigosas, inúteis, preguiçosas, mas como pessoas ricas em suas diferenças, com um potencial incrível de criatividade. Música 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 Bom, eu frequento o Loucura Suburbana há 10 anos, todo ano. Estava grávida dele, frequentava, ele é recém-nascido e eu acho a coisa mais bonita que tem no carnaval. Eu acho um carnaval que mostra a possibilidade de uma outra cidade, de uma outra sociedade, né, com respeito às diferenças. E assim, eu acho que não é um carnaval que se faz apesar da loucura, mas a partir dela, né, e isso é muito bonito. Música Música Bom, gente, Gente, eu primeiro quero falar nessa segunda etapa aqui desse nosso encontro, que eu estou muito feliz da gente ter se encontrado, da gente ter hoje a inauguração desse Prêmio Inísio da Silveira. A gente acha muito importante valorizar aquilo que tem sido feito, fortalecer o espaço da saúde mental, né, dentro das diferentes dimensões da nossa vida. Muitas vezes, em diferentes momentos, a saúde mental é colocada de lado, então quando a gente cria um prêmio com o nome de Inísio da Silveira, a gente está referenciando uma série de aspectos da nossa vida, não só do cuidado em saúde mental, mas da nossa visão de mundo, desse lugar que a saúde e a saúde mental em especial ocupam na nossa vida. Eu fiquei muito feliz de ver tanta gente aqui que, nesses últimos anos, tem sido tão importante para mim conviver. Eu me aproximo da saúde mental, do lugar de usuário, do lugar de familiar. Tive um irmão que sofreu muito, que passou por diferentes instituições e demorou muito na minha trajetória como familiar para me identificar, me sentir parte da luta anti-marincomial. E desde que eu comecei a me sentir parte, tem muita gente que tem sido muita referência de aprendizagem para mim. Eu poderia citar a Ana Paula, o Paulo Amarante, Ana Gilda, que está aqui, o Sr. Francisco, o Sr. João, Alex, um monte de gente que, no cotidiano, quando o negócio se aperta, eu telefono, tiro uma dúvida, pergunto, e que me ajuda, inclusive, a refletir, a me localizar, o Malcom. Só que, eu como Paulo Freiriano, eu acredito muito que a gente tem que buscar fazer com que a nossa prática, cada vez mais, se aproxime daquilo que a gente defende. E desde que eu assumi aqui a frente parlamentar em defesa da luta anti-marincomial na Assembleia Legislativa, eu tenho tentado conhecer as diferentes experiências, tenho tentado fazer contribuições, a gente formulou a lei do cofinanciamento, depois compreendendo que a gente tem que alargar a ideia do que é essa rede de atenção psicossocial, trabalhando junto com o fórum dos centros de convivência, a gente inseriu os centros de convivência, não só no cofinanciamento, mas de forma permanente, dentre as políticas de saúde mental apoiadas aqui pelo Estado. E nesse processo todo, conhecer o Loucura Suburbana foi um dos maiores aprendizados. Porque, às vezes, quando a gente para para pensar o que é derrubar os muros dos manicômios, não só do ponto de vista formal, da assistência, do modelo assistencial, porque isso é fundamental, óbvio que isso é fundamental. A gente tem que acabar com os hospitais psiquiátricos, com as internações de longa permanência, nós temos que garantir o direito ao cuidado em liberdade, intersetorial, integrado ao direito à cidade, ao direito à lazer, ao direito à cultura, porque essas são diferentes dimensões do direito à felicidade, da dignidade humana. E não pode uma pessoa, porque passa por um processo de sofrimento, ter esse direito negado. Mas essa prática é uma prática desafiadora. Destruir o manicômio, que tem cada um de nós, é uma prática desafiadora. Para quem trabalha no cuidado em saúde, então, é extremamente... demanda comprometimento, demanda afeto, demanda amor ao que se faz. A gente agora, recentemente, se deparou com isso. Contrataram uma série de profissionais para a saúde mental, que não eram da área de saúde mental, fizeram um processo seletivo geral para o campo da saúde, e isso começou a dar problema, porque profissionais chegavam lá simplesmente porque passaram no processo seletivo, e não porque tinham feito a opção de trabalhar com a saúde mental. Então, a prática na saúde mental, ela demanda, assim como na educação, como educador, afeto, comprometimento e capacidade de fazer com que a gente retire o usuário da saúde mental do lugar simplesmente de quem está ali porque é um doente. É muito mais, é a diferença. Como diz aqui a letra da loucura suburbana, tem louco que sabe que é louco, tem louco que acha que é normal. A nossa sociedade, ela produz isso o tempo inteiro, e a gente precisa despatologizar o cuidado em saúde mental. Isso significa que a gente precisa tirar o cuidado em saúde mental do lugar da doença e reafirmar uma série de outras dimensões. E poucas dimensões são tão importantes como a alegria, como o afeto, como a celebração da vida. E nessa caminhada toda, desde que eu conheci o Loucura Suburbana, e alguns anos atrás estive lá e fiz o primeiro reconhecimento, dando uma moção de aplausos ao Loucura Suburbana, eu vi que a gente pode ter outros exemplos iguais. Mas dificilmente nós vamos ter algum outro que consiga aproximar a prática antimanicomial das ideias antimanicomiais de uma forma tão convergente como é o trabalho do Loucura Suburbana. Ali se tira o cuidado em saúde mental do lugar do estigma, do lugar da doença, e se coloca o cuidado em saúde mental no lugar da promoção da saúde, da vida, da alegria, do afeto, do amor. Então hoje eu me sinto muito feliz de poder dar a maior homenagem que existe na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a medalha Tiradentes para o Bloco Loucura Suburbana. Quando a gente assumiu aqui o mandato nessa casa, a gente falou assim, olha, as nossas medalhas têm que ser para quem está do lado dos oprimidos, dos que são o tempo inteiro oprimidos na nossa sociedade, que ajudam a organizar, que ajudam a reposicionar, a reinventar, a revolucionar. E hoje eu estou muito feliz de estar aqui nessa cerimônia para entregar a medalha ao Loucura Suburbana, que vai receber através da sua coordenadora, Ariadne de Moura Mendes. E que eu agradeço muito a Ariadne, parabenizo, parabenizando a todos os membros do Loucura. Ao Abel, que desde sempre tem sido um parceiro, um elo entre a gente com Loucura, aos seus componentes, mestre sala, baterista, todo mundo, porta-bandeira, a todo mundo que cotidianamente está construindo Loucura Suburbana. Parabéns, vocês são transformação, vocês são inspiração, e hoje eu fico muito feliz de ter a possibilidade de ter feito com que essa Assembleia Legislativa reconheça esse papel de vocês e aprove essa homenagem que é a medalha Tiradentes. Parabéns, Loucura Suburbana, com a palavra Ariadne de Moura Mendes. Bom, então vou entregar primeiro, depois a gente ouve a Ariadne. Aplausos. 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 Obrigado. 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 Boa tarde, Flávio, eu queria dizer que o Flávio falou de uma maneira tão perfeita, com as palavras tão perfeitas, eu acho que você, Flávio, já é um membro realmente do Loucura Suburbana, é impressionante, me emocionou muito ver você falar, eu acho que ele captou e elogiou o bloco de uma maneira que eu agradeço muitíssimo, realmente o Flávio foi o primeiro parlamentar que homenageou Loucura com uma menção honrosa, a gente nem sabia que isso existia e depois disso o nosso embaixador músico, Abel Luiz, conseguiu mobilizar mais uma vez a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, a Secretaria Municipal de Cultura e fez com que a gente ganhasse mais 4 prêmios, eu queria pedir uma salva de palmas para o Abel, porque realmente, além desse companheiro fantástico que ele é, músico fantástico, é isso, eu acho que o Loucura Suburbana, eu pensava que a gente tinha uma estrutura meio de escola de samba, porque a gente tem porta-bandeira, mestre-sala, tem o ateliê, tem as oficinas, a gente faz as roupas, tem uma estrutura, mas eu estou achando que a gente está virando quase um lugar diplomático por causa do Abel, porque ele faz muitos contatos, virou aí o nosso embaixador, como eu falei. Gente, é como todo mundo disse aqui, eu tinha escrito isso antes, mas vou falar de uma outra maneira, não sei nem porque eu estou segurando esse microfone, não precisa, é de nervoso. Bom, eu tinha escrito assim, ah, que eu queria agradecer muito estar aqui hoje, mas eu queria agradecer de coração, porque realmente esse encontro está sendo um encontro muito bonito, um encontro muito emocionante. Como alguém já disse, não sei quem, acho que que foi o próprio Flávio, a gente já se encontrou de outras maneiras, lutando, eu me lembro, na luta contra o Valêncios, que a saúde mental inteira, em peso, se organizou e conseguimos derrubar o Valêncios. Foi uma luta vitoriosa, mas era uma luta. E hoje a gente está aqui numa celebração, nessa entrega desse prêmio, unindo personagens queridíssimos, que é a Anísio da Silveira e o Loucura Suburbana. Eu tinha até pensado em fazer alguma comparação. Pensei assim, né, que na década de 40, 50, eu fiquei imaginando a Anísio, essa guerreira, essa pessoa desafiadora naquele hospital com milhares de pacientes internados, aqueles prédios cinzas, aquela dor, era aquilo que era o normal. E Nisi corajosamente conseguiu, com a ajuda de, é claro, de outros pintores, o Almir Mavigné, principalmente, que foi uma pessoa que deu muita força para criar os ateliês. Nisi cria os ateliês de pintura e coloca as pessoas para se expressarem e tira algumas pessoas dessa situação, e mais, leva a sociedade para dentro do museu. A Nisi começou a trazer artistas, críticos de arte, intelectuais. E eu fiquei pensando nesse movimento meio contrário, né, que o Loucura Suburbana fez. A gente, em 2001, quebrou os muros mesmo do hospício, foi para as ruas, com o protagonismo da saúde mental. E a gente revitalizou o carnaval de rua do subúrbio, do engenho de dentro. Hoje, o engenho de dentro acha que o Loucura Suburbana é seu bloco, e com muito orgulho, né, a gente tem muito orgulho disso. A gente tem nessa prática, que é a prática do protagonismo da saúde mental, de quebrar os muros do hospício, ainda de contribuir para a história do carnaval do subúrbio, né, para o carnaval realmente autêntico de subúrbio. Loucura Suburbana é um carnaval de rua do subúrbio. E é isso, esse movimento contrário, né, que a Nisi colocou os intelectuais, pintores, críticos, a sociedade dentro, e a gente só pôde ir para fora porque teve inspiração dessa guerreira. É isso, gente. Eu encontrei a Margareth no início aqui, e aí ela estava me parabenizando. E eu falei, gente, esse parabéns, de fato, é para todos nós. Não existe nada que nenhum de nós aqui tenha feito que não tenha a contribuição um do outro. todo mundo aqui se retroalimenta. Todo mundo. Absolutamente todo mundo. Mesmo a distância, né, mesmo meu vizinho lá, que é lá do Capes, Maria do Socorro. Todo mundo. Bom, é isso. Eu não tenho mais muito para dizer, só para agradecer. Agradecer imensamente a galera do Loucura, essa equipe que trabalha o ano inteiro, bateria ensandecida, o ateliê de adereços, o Abel com a sua oficina musical livre, a equipe administrativa do Loucura, a Eco, Fernando Braga, que é também o presidente da associação através da qual a gente consegue entrar em editais. E agradecer essa casa, né, mais uma vez. Todo mundo que está aqui. E é isso aí, gente. Salve Loucura Suburbana, salve Nise da Silveira, salve o SUS e manicômio nunca mais. Ei, 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 foi? Podemos retomar os trabalhos? Agora, mais uma vez com a gente, Loucura Suburbana. Pessoal, já que a gente está falando do Engenho de Dentro, vamos abrir com um hino que foi do nosso queridíssimo Adilson, feito lá por Engenho de Dentro. Que mais que samba do bloco, virou um samba do bairro. Queria deixar o nosso agradecimento aqui para a Câmara, para todos aqui, a galera que colou com a gente, que veio, que está de longe vibrando com a gente, como a Ariadne bem colocou, a vitória dos nossos e a vitória de todos. E acho que o principal que a galera está colocando aqui, nas N demonstrações de afeto, de trabalho, de correria, é que são essas coisas que vão permanecer para formar a galera de amanhã. Meu filho hoje está com 11 anos. É uma criança que nasceu desfilando no Loucura, nasceu brincando lá pelo Nise. E a Nicole, filha do Binho. E, com certeza, o Nise era muito outro quando eu e o Binho brincavamos por lá. E faz muita diferença um lugar que teve condição de, com regularidade, com potência, com a ajuda de todo mundo, com a disposição das pessoas, durar mais de 20 anos fazendo o que faz, melhorando o que faz, contra e apesar de todas as adversidades, para que próximas gerações do nosso bairro, inclusive, do subúrbio, da zona norte da cidade, quando alguém comentar sobre gente de dentro, fala, pô, é lá que tem aquele bloco maneirão, que sai, que abre o carnaval, o dos doidos lá do Loucura. É exatamente lá. Que mais e mais crianças, mais jovens, mais adolescentes possam olhar para o lugar onde mora, seu vizinho, seus equipamentos, como um lugar de afeto, de referência, para o que melhor a gente pode produzir como cidade, como ser humano e como cidadão. Um salve aí para todos aqui presentes e os ausentes também, que estão juntos nessa firmeza com a gente. Engenho de dentro me alucina, meu primeiro amor. Eu de Pierro, você de Colombina, juntos onde for engenho. Engenho de dentro me alucina, meu primeiro amor. Eu de Pierro, você de Colombina, juntos onde for. Eu esperei o ano inteiro pelo seu calor, que loucura, meu amor. De Deodoro a Copacabana, que loucura suburbana. Engenho de dentro me alucina, engenho de dentro me alucina, meu primeiro amor. De Deodoro a Copacabana, que loucura suburbana. Engenho de Deodoro a Copacabana, que loucura suburbana. Engenho de dentro me alucina, meu primeiro amor. Eu de Pierro, eu de Pierro, eu de Pierro, você de Colombina, juntos onde for. Eu esperei o ano inteiro pelo seu calor, que loucura, meu amor. De Deodoro a Copacabana, que loucura suburbana. De Deodoro a Copacabana, que loucura suburbana. Assim é a loucura suburbana. Ah, de Fernanda! Agora que a gente tá falando em samba feito a muitas mãos, vem o samba lá que veio das duas oficinas. A do Clarice, de música e a literária do nosso camarada aqui, André Cabral, nosso ilustre compositor. E a gente manda esse papo mais ou menos aqui, ó. Pra gente fechar lá em cima. Somos iguais, escute a nossa voz. Loucos somos todos nós. Loucos por saber, loucos pra viver. É o fim do manicômio, pelas ruas da cidade. Explosão de emoção, sonho e realidade. É o fim do manicômio, pelas ruas da cidade. Explosão de emoção, sonho e realidade. E deixa! Deixa o amor fluir, que o loucura suburbana vai passar. Deixa o entrar, vamos sair, vamos brincar. Do divertir, fica decretada a abertura das mãos da felicidade. É Deus cadeado, viva a liberdade. Somos iguais, escute a nossa voz. Vem pro salão, vem pro salão! Loucos somos todos nós. Loucos por saber, loucos pra viver. É o fim do manicômio, pelas ruas da cidade. Explosão de emoção, sonho e realidade. Sim! É o fim do manicômio, pelas ruas da cidade. Explosão de emoção, sonho e realidade. E deixa! Deixa o amor fluir, que o loucura suburbana vai passar. E chega, vamos sair, vamos brincar. Nos divertir, sim! Fica decretada a abertura das mãos da felicidade. Quebrem os cadeados, viva a liberdade. Somos iguais, escute a nossa voz. Loucos somos todos nós. Loucos por saber, loucos pra viver. É o fim do manicômio, pelas ruas da cidade. Explosão de emoção, sonho e realidade. É o fim do manicômio, pelas ruas da cidade. Explosão de emoção, sonho e realidade. Vou bater em sua descida, agora é com vocês. Salve Mestre Fernando, salve gente vista! O último, ágil na segunda. Olha a palavra. Tive as ruas da cidade. Estou na segunda. Tive as ruas da cidade. Tive as ruas da cidade. Tive as ruas da cidade. Ou seja, tem algum tipo de emoção. Tive as ruas da cidade. Tive as ruas da cidade. Tive as ruas da cidade. Tem um desamente ruas da cidade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O fim aqui é a nossa Praça Mário Lago, nós vamos sair em cortejo, vamos sair juntos aqui. Quem aguentar ir de escada vai subir de escada, quem não aguentar ir de escada pega o elevador e vamos até o buraco do Lume ali para finalizar o nosso encontro. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer, falar da minha alegria de a gente ter tido esse momento, deputado Valdeck, de a gente ter conseguido produzir esse momento juntos e declaro encerrada a nossa sessão.